Ele falou, que probleminha? Eu falei, ó, eu contei a história, falei, ó. Mas ele e o Ricardo Teixeira falaram que o problema é meio puto ou não? Meio bravo, porque, porra, quando ele falou, e aí, Maurício, está tudo certo? E o que ele esperava? Sim. Ah, beleza, eu aceito o que você quiser. Não falamos de salário, não falamos nada. E aí, o que ele esperava? Não, está tudo certo, só que não, falei, tem um probleminha aí. Aí ele falou, bem bravo, que probleminha? Fluminense. Falei, Fluminense. Ele falou, o que tem o Fluminense? O que tem o Fluminense? Essa semana, eu acabei de dar a palavra, estou lá, meu contrato assinado de boca. Mas está lá. O que eu pensava? Ele pega o telefone, como ele vai fazer, liga para o presidente do Fluminense, estou trazendo o seu treinador. Não, sabe o que ele falou para mim? Você vai lá e resolve. Falei, está resolvido, vou ficar no Fluminense. Já falou na lata, na hora. Falei, estou fora. Entendeu? Aí, quando ele ligou para o mano. Porra, não pode ser assim, Benjam.